Eu estou aqui novamente adorando o Senhor Jesus nessa noite Nós temos visto Deus falar neste lugar Aleluia, Ele tem falado através da palavra, Ele tem falado através do louvor Mas você tem que abrir o teu coração, senão você não vai ver nada E você também não vai sentir nada e vai voltar da mesma maneira que você chegou Mas se nessa noite você abrir o teu coração E deixar o Espírito Santo de Deus falar contigo Você vai sair daqui transbordando de alegria E com a vitória na mão, aleluia Deus maravilhoso, aleluia Exaltado ao nome do Senhor Jesus Este é o Pai Quem é Ele, quem é Ele, quem é Ele, que o leproso fez sem razão Quem é este, quem é este, quem é este, quem é este, que tem marca de cravo nas mãos Qual o nome deste, quem é este, quem é este, quem é este, que curou a mulher que o lucrou Qual o nome deste, que transforma à poder e ilusão E algo acontece onde ele passa, todos podem ouvir sua voz Faz possível o que é impossível, quando estende suas mãos sobre nós Sinta o toque deste homem que adora, receba dele poder e unção Quem ele toca recebe vitória, não importa qual a situação É poderoso, é tremendo, ele é forte demais, maravilhoso e conselheiro É o príncipe da paz, quebra o ar e corta a lança Queima os carros do povo e do homem velho Ele faz azul novo, ele é o leão de Judá A raiz de Davi, semente de Gessé Ele é Jesus de Nazaré Aleluia, Deus está aqui nessa noite Glorifique a esse Deus que é forte e poderoso Ele é maravilhoso, conselheiro Ele é o príncipe da paz Tenha certeza que tudo, tudo, tudo pode mudar Basta abrir seu coração para ele operar E algo acontece onde ele passa, todos podem ouvir sua voz Faz possível o que é impossível Quando estende suas mãos sobre nós Sinta o toque deste homem agora Receba dele poder e unção Quem ele toca recebe, recebe vitória E não importa qual a situação É poderoso, é tremendo, ele é forte demais Quebra o ar e corta a lança Queima os carros do povo e do homem velho Ele faz azul novo, ele é o leão de Judá A raiz de Davi, semente de Gessé Ele é Jesus de Nazaré Aleluia, Deus está aqui nessa noite Engrandeça esse Deus maravilhoso Aleluia, Deus está aqui nessa noite Não vejo o Senhor em cada rio E planejando por causas importantes Aleluia, Deus está aqui nessa noite Como aposto nessa noite Porque o Senhor e o Deus é contigo, filha Aleluia, Deus está aqui nessa noite O Senhor me acompanhou com o Teu geração Mas nessa noite o Senhor fala, Senhor, calma Porque só é o Deus que manda a frente Só é o Deus que esquadrinha os caminhos Só é o Deus que peleja por Ti Só é o Deus que te dá vitória Põe sua mente e cumpra em mim E guarda o teu coração, minha palavra Assim diz o teu Senhor, aleluia Oh, exaltado é o nome do Senhor Aleluia, Deus está aqui Aleluia